Bom dia, eu sou o pastor Daniel Adams e tenho uma palavra para você nesse dia. Deus vai falar o seu coração. Com certeza o Espírito Santo de Deus vai trazer motivação, vai trazer encorajamento, esperança. Não sei o momento em que você está vivendo, talvez um momento de crise, momento de perseguição, de vergonha, de injustiça. Mas saiba que o Senhor está no controle. O Senhor é um Deus bem presente na hora da angústia. Ele tem o livramento para você. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Mateus capítulo 8, verso 5 em diante. Que tremendo esse ensinamento que este cinturião romano nos ensina. Que nós devemos crer no poder da palavra. Crer que aquilo que Deus prometeu nas Escrituras, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Este homem aqui, o cinturião romano, que era temido pelos povos judeus, era odiado pelo povo judeu, porque Roma oprimia Israel. E esse homem era um homem de uma patente de capitão. E ele estava com um grande problema. Seu filho de criação estava entre a vida e a morte. E este homem, ele vai até Jesus. E chegando até Jesus, ele se inclina diante do Senhor, adorando Jesus. E naquele tempo, os romanos, eles viam como classe superior e os judeus classe inferior. Mas aquele homem, ele se inclina e reconhece o senhorio de Cristo Jesus e faz o seu pedido. Senhor, meu filho está entre a vida e a morte. Ore por ele. E Jesus disse para aquele pai, em desespero, eu vou agora na sua casa. Eu vou orar para o seu filho. E ele disse, Senhor, não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas diga somente uma palavra. E o meu criado, o meu filho, a quem eu amo, estará curado. E Jesus fica tão maravilhado com a expressão da fé daquele homem, que somente a palavra de Jesus era suficiente. E Jesus, ele fala para os circunstantes que estavam ao seu redor, os religiosos. Eu não vi fé em todo Israel, como a deste homem. A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é fé. É fé na palavra do Senhor. É fé nas promessas do Senhor. Porque Deus prometeu, Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. E nós temos que crer. A nossa oração tem que ser fundamentada na palavra. Talvez você está passando um momento de crise, um momento de sofrimento, o filho doente, o esposo doente, ou alguém da família está entre a vida e a morte, e você está abalado com o veredito do médico. O que os médicos falaram, disseram, talvez para você não tem mais jeito, não tem esperança, não tem mais solução. A gente fez o que tinha que fazer, mas creia Jesus na última palavra. E aquele homem se aproxima diante do Senhor, e reconhece que Jesus é a fonte de todo poder, que Ele é o verdadeiro Messias, que Ele veio salvar e libertar aquele que está oprimido. Ele veio para destruir as obras do diabo. E aquele homem vai até o Senhor Jesus, e reconhece que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E reconheceu que Jesus era o Filho do Deus vivo, é o nosso intercessor entre Deus e o homem. E Ele chega diante de Jesus e faz o seu pedido, e Jesus responde prontamente. Eu quero dizer para você que o Senhor está com os seus ouvidos atentos ao teu clamor, e Ele vai responder prontamente ao teu clamor. Mas creia, e tu verás a glória de Deus. Não seja impaciente. Você clamou. Continue perseverando. Continue declarando que o Senhor, Ele reina a despeito do tamanho do problema. Deus está acima do problema, e Deus está ciente do teu problema. Continue na presença do Senhor. Continue. Você sai da presença do Senhor, quando o Senhor liberar a palavra da vitória. Então, persevere. Está escrito, Mateus capítulo 6, verso 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e que Deus que te vê em secreto, em secreto Ele vai te recompensar. E creia que a Bíblia deixa bem claro, quando nós nos aproximamos do Senhor, com fé, Ele é galardoador, Ele nos presenteia, Ele nos abençoa, porque faz parte da bondade de Deus abençoar os seus filhos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado. Continue clamando ao Senhor. Continue clamando, porque Ele é o justo advogado, o justo juiz. Continue perseverando. Saiba que o Senhor é um Deus todo poderoso, que Ele age quando há fé. Eu vejo aqui, na vida deste homem, Ele traz essa lição, Senhor, não tem necessidade que o Senhor vá na minha casa, mas apenas libere uma palavra, libere uma palavra, que eu vou chegar na minha casa, o meu filho estará curado, porque eu sou um homem de autoridade, eu digo aos meus soldados, cumpra essa missão, eles vão cumprir. Se eu falo para o meu criado, faça isso, Ele vai fazer, mas a tua autoridade está acima da minha, está acima de Roma, está acima de todos os impérios mundiais. A tua autoridade é espiritual, Senhor. Diga somente uma palavra, que você hoje tome posse desse ensinamento, creia no poder da palavra, ore as promessas de Deus, confessa as promessas do Senhor, creia que Deus tem poder para restaurar tua família. Olha que promessa linda, Atos 16, verso 31, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Ore e declare as promessas de Deus, para a tua família que está aí em crise, ore para que Deus restaure, ore, clame ao Senhor sem cessar, e Deus vai trazer resposta ao teu clamor, porque o Senhor é bom, e a sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. E este homem, ele chega na sua casa, e o seu filho estava curado. O seu filho, a quem ele amava, que criou como um filho, era um filho de criação, estava curado, estava liberto, porque o Espírito da Morte veio para ceifar aquele jovem, mas a palavra do Senhor foi liberada, e o Espírito da Morte bateu em retirada, o Espírito da Morte não resiste à palavra de Deus, o Espírito da Morte não pôde cumprir a sua missão, ceifar a vida daquele jovem. Então, eu quero dizer para você, ore para teu parente que está com Covid, está à beira da morte, que está entubado, que os médicos falaram, não tem mais jeito, continue orando, continue clamando, porque Jesus é que dá a última palavra, e saiba, Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre, Ele tem o poder para levantar um morto, Ele tem poder para abrir os olhos dos cegos, hoje, Ele tem poder para abrir o ouvido do surdo, clame ao Senhor, não limite o poder de Deus, se tu creres, tu verás a glória de Deus, no nome de Jesus, eu quero orar por você, que está vivendo um momento de tormento, de dor, de abalo, de perda, desemprego, angústia, humilhação, você não viu uma vida com propósito, você está com medo do cenário mundial, você está com medo da crise, dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, olha para o Senhor, quando nós nos aproximamos diante do Senhor, nós temos o favor do Senhor, nós temos o cuidado do Senhor, Deus se preocupa com você, Jesus te ama, Ele não faz excepção de pessoas, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor tem alívio, Ele tem descanso para a sua alma, Ele tem o livramento para você, mas se achegue com ousadia, e creia que Ele é a fonte de todo poder, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus justo, que te ama, que te perdoa, que te aceita novamente, e Ele faz de você um instrumento de bênção nesta terra, vamos orar, vamos declarar, que o Senhor é soberano, a despeito dos nossos problemas, Pai, eu quero orar por todos, que estão vivendo um momento de angústia, Pai, Senhor, nesta manhã, Senhor Jesus amado, ó Deus, eu quero clamar, Senhor, ó Deus, que esta sexta-feira, dia 22, Senhor, de 2021, Pai, que o Senhor venha abençoar os teus filhos, Senhor, venha trazer, Senhor, o teu livramento, Senhor, traga teu escape, Pai, traga tua bênção, Senhor, traga tua vitória, para essa família que está, Senhor, ó Deus, em luto, Pai, as pessoas dentro dessa casa, Senhor, estão, Senhor, em depressão, em angústia, estão vivendo um momento de medo, momento de desespero, momento, Senhor, ó Deus, de tristeza, Senhor, por conta, Senhor, de enfermidade, por conta, Senhor, do casamento abalado, Deus, venha trazer a ordem, Pai, libera tua palavra agora, Pai, traga tua paz nas nossas casas, Senhor, tu és o príncipe da paz, coloca em ordem o que está em desordem, Pai, Senhor, tua palavra diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, Pai, eu declaro agora, Pai, desfeito todo o plano do diabo, para destruir esse casamento, para destruir esta vida, Senhor, que talvez está pensando até em suicídio, não vê uma luz no fim do túnel, Pai, não vê razão para viver, Pai, que o Senhor salve essa vida, resgate essa vida, ó Deus, que o Senhor liberte essa vida, Senhor, porque o Senhor, ó Deus amado, vê cada um de nós como vasos preciosos, nós somos preciosos a ti, Senhor, tu és Pai, uma prova do teu amor, que o Senhor semeou, teu único filho, para nos dar vida, e vida com abundância, Pai, eu abençoo, Pai, esta vida que está doente, seja curado, eu repreendo câncer, sai deste homem, câncer, saia deste tumor, saia desta cabeça, saia deste estômago, saia desta perna, saia deste corpo físico, todo tumor, todo câncer, no nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito da morte, sai dessas vidas, todo o mal, no nome de Jesus, eu declaro também, Senhor, aquele que está desempregado, abra as portas de emprego, Pai, dá a tua vitória, Senhor, traga dignidade, Senhor, abre as portas de negócios, Senhor, desembaraça os negócios, empreendimento dos teus filhos, Senhor, abençoe teus filhos, Senhor, supra as necessidades, Senhor, ó Deus, eu clamo a ti, Senhor, também venha abençoar nosso Brasil, Pai, que essa curva do Covid caia, Pai, Deus, sara a nossa nação, Pai, Deus abençoa a nossa nação, Senhor, abençoa nosso presidente, Senhor, abençoa a sua equipe, Pai, Deus, no nome de Jesus, que 2021 seja um ano do milagre no Brasil, abençoa a economia, abençoa a saúde, abençoa a educação, Senhor, abençoa a segurança, Deus abençoa a nossa nação, Senhor, que haja empregos, Pai, que haja dignidade para o teu povo, Pai, Deus também derrama o fogo do teu Espírito Santo na nossa igreja do Brasil, Pai, que o altar do Senhor seja um altar ungido, Pai, levanta teus ungidos, que vão pregar o evangelho pleno, Pai, o evangelho, Senhor, da cruz, Pai, vão pregar, Senhor, a tua palavra, que é verdade, Pai. Amém. Amém.